O Caminho de Retorno Podcast com o Pastor Darcy Pereira Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada, preso para a nossa reflexão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 O pecado lançou o homem e a mulher para longe do paraíso. Vagueando, sem rumo e sem destino certo, perderam-se. Seguiram por caminhos tantos que os fizeram afastar ainda mais do Deus de amor. A distância entre o Criador e a criatura tornou-se incalculável. Como voltar para Deus? Ao saírem do paraíso, o homem e a mulher não deixaram rastros possíveis e visíveis que facilitassem o seu retorno. Perambulando por esse mundo hostil, perderam-se em loquacidades frívolas, em discursos vazios, sem sentido, sem consistência. Até hoje, a descendência de Adão e Eva segue o seu caminho, buscando encontrar a razão para sua existência. Quanto mais se aprofunda em sua busca, mais se afasta de Deus. Continua perdida, fatalmente condenada. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, não desistiu de nós. Ele investiu pesado para resgatar-nos. Investiu o seu tudo. Jesus, seu único Filho, Ele o deu por nós. Uma doação sem retorno, mas com resgate eterno. Seu Filho Jesus, Cristo, deu ao mundo para buscar e salvar os que estavam perdidos. Nós, nessa busca, Jesus se dispôs a fazer tudo por nós e fez. Ele morreu por nós, morreu pelos nossos pecados. De que outra maneira seríamos resgatados da nossa condição de pecadores condenados? Somente e tão somente, através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, através dele, o caminho que nos conduz ao Pai, ao paraíso, foi pavimentado pelo seu sangue. Com isso, Deus provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Na cruz, o amor de Deus foi provado e sacramentado. Jesus Cristo morreu por nós, na cruz do Calvário, assumindo todo o nosso pecado com isso. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre Jesus, e pelas suas pisaduras fomos farados. Isaías 53, 5. O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, Jesus Cristo. Ele veio para nos reconduzir ao paraíso, nos reconduzir ao Pai. Do pastor Crisquer Bem, Darcy Pereira, Congregação Esperança, Igreja Presbiteriana do Jardim de Cine Campinas, São Paulo.